Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, é aniversário da nossa pequena Juju. Hoje a Juju está completando um aninho e é de muita alegria. A nossa pequenina está crescendo. A minha filhinha caçula, o meu amorzinho, eu estou muito feliz no dia de hoje. E é com muita felicidade que eu vou mostrar para vocês tudo o que vai acontecer neste aniversário. Bom, pessoal, o tema escolhido foi o tema da Moana Baby. Tentamos aqui fazer uma decoração parecida e o resultado eu amei demais. E eu espero também que vocês gostem e acompanhem tudo aqui no aniversário da nossa pequenina Juju, que chegou aqui para alegrar ainda mais a minha família. Bom, para começar, vou mostrar para vocês a decoração aqui da festa. Aqui é o local onde ficam os doces, o local da comida. E também onde vai ficar, onde está, melhor dizendo, as lembrancinhas do aniversário. E aqui na área externa ficou a área da decoração, onde está o bolo. E esse espaço ficou tão fofinho. Eu amei demais essa decoração representando o tema da Moana Baby. Eu amei demais. Ficou muito fofinho. Um estilo bem tropical. Enfim, gente, amei demais. E aqui ao lado fica também um mural de fotos, onde tem algumas fotos da Juju. E também fica ali uma caixa onde as pessoas vão colocar os presentes que irão trazer para a Juju. E aqui está a aniversariante do dia. Ela está aqui com o palhaço, que nós convidamos também para estar fazendo a alegria das crianças. E aqui está o Léo, o Pedrinho. E aqui a decoração da área externa. Bom, estamos esperando os convidados chegarem. Depois de alguns minutos, os primeiros convidados começaram a chegar, que foi a minha irmã, o namorado, que é o Lucas, e a minha sobrinha Emily. E assim entregaram uns presentinhos para a Juju. E a Juju amou demais. E após isso, começou a chegar os outros convidados, que foram os inscritos aqui do canal. Eu fiquei feliz porque eu pude conhecer um pouco das florzinhas aqui do canal. E a Juju também ficou muito feliz em conhecer os novos amiguinhos. E eles foram muito fofos, que trouxeram umas lembrancinhas, né? Uns presentinhos para a Juju. Depois que todos os convidados tinham chegado, as crianças ficaram ali se divertindo com o palhaço. E eu e os pais, as crianças, ficamos ali conversando, conhecendo um pouco uns aos outros. E o Pedrinho e a Emily ali. Como só tinham eles de criança da idade deles. E só ficaram ali os dois meses brincando. Música Música Depois de algumas diversões e muitas conversas, nós fomos também servir aos convidados alguns dos aperitivos do aniversário. Nós também tínhamos contratado um mágico para estar sim fazendo uma apresentação para as crianças. E acabou que nós adultos também fomos ali assistir um pouco da atração que o mágico fez. As crianças estavam amando demais. Música Música As crianças estavam amando as animações ali que nós contratamos. E nós adultos estávamos ali só conversando, né? Os papos de adulto. Enquanto as crianças só se divertiam. E como vocês podem ver, a Juju sempre curiosa. Aí depois chegou o momento dos parabéns. Aí chegou o momento dos parabéns. Nos reunimos para cantar os parabéns para a pequena Juju. E ela estava amando demais. E eu fiquei muito feliz porque ela estava curtindo bastante o aniversário dela. E depois de bater os parabéns, nós fomos servir os doces, o bolo. E ali ficamos conversando por várias horas. E também depois, no final, eu acabei não mostrando. Mas também entregamos as lembrancinhas para as crianças. Enfim, gente, foi muito bom esse aniversário da Juju. E é isso. A nossa Juju fez um aninho. E eu estou muito feliz. Tchau. Tchau.